Eu quero mais, mais presentes, mais amor Quero o bolo da minha avó, quero histórias do meu vô As surpresas deixam dia especial Quero a família reunida, iluminando o meu Natal Mais presentes do que o ano passado Mais amor pra quem já era amado Mais caedo para celebrar Pra lembrar que ninguém pode faltar E você ainda concorre a três carros Caedo é mais pra você E você ainda não pode faltar